E neste vídeo vim-te falar sobre um dos nichos que neste momento está a dar bastante resultado a nível de marketing digital. E este é o nicho da carreira. E este é o nicho onde se fala de nós criarmos uma segunda carreira, sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre marketing digital e sobre qualquer coisa que façam com que as pessoas ganhem dinheiro, seja em part-time ou seja em full-time. E neste momento são dos tipos de nichos que mais dinheiro está a dar neste momento. Está a dar porquê? Porque neste momento é uma procura grande para as pessoas procurarem uma segunda fonte de renda, eventualmente fazerem migração de carreira, eventualmente aprenderem uma carreira nova ou eventualmente criarem um part-time para ganharem mais dinheiro. Isto é o que as pessoas estão a procurar muito neste momento. Por isso, se tu no teu nicho conseguires criar um nicho profissionalizado, ou seja, uma maneira que as pessoas se profissionalizarem em alguma coisa e conseguirem ganhar dinheiro a custa daquilo que eles vão aprender contigo, aproveita porque agora é a altura certa de tu conseguires fazer isso. Há uma procura muito grande por este tipo de cursos e todos os programas que nós estamos a lançar aqui dentro da agência relacionados à parte da carreira são geralmente programas que dão muito bem e que dão bastante resultado. Por isso, fica aqui a dica, aproveita o hype neste momento. Se as pessoas estão a procurar a ganhar dinheiro, ensina as pessoas a ganhar dinheiro, ok? Fica bem, te vemos no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho